Bom dia, boa tarde, boa noite galerinha, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Já disse como é meia, hoje estamos em Chapecó, mais uma vez Estamos visitando, vamos dar uma visitada no nosso cadete Vamos mostrar o que estão fazendo nele, o que estão aprontando, quais as novidades E vocês vão ver tudo aí na sequência do vídeo, beleza? Vem comigo e vamos lá! Fala galerinha então, estamos aqui diretamente na Lobo Som E vamos ver se vocês conseguem ver lá em cima Playcar Central Automotivo A galerinha está aí preparando o nosso cadete E eu estou ansioso para olhar lá dentro, como é que ele está Mas antes vou mostrar um pouquinho para vocês o que tem por aqui Deixa eu virar a tela aqui e vou mostrar para vocês o que tem aí na Lobo Som e Playcar Central Automotivo E aí galera, vou mostrar um pouquinho antes de mostrar o cadete Vou mostrar para vocês, olha o carro dos caras aí Lobo Som, Central Automotivo Aí vou fazer uma propaganda aí Galera que está nos dando o maior apoio aí na preparação do cadete Vamos mostrar o golzinho deles aí Aí galera Show de bola o golzinho aí, olha Olha as rodinhas Topzera Aí o carro da galera Aí uma 750 aí, foi preparada aí Vamos ver com eles aí, o que eles fizeram nessa 750 A BMW Aí um somzinho aí, olha Golfe Acabaram de preparar aí, para entregar Estão dando aquele talento Deixa eu mostrar a galera aí Olha o pessoal dando um talento para entregar o carro aí Só no talento golfeiro aí Fala galerinha, beleza? Então, estamos aí na Lobo Som e Playcar Central Automotivo Hoje vocês vão conhecer um pouquinho E depois vocês vão ver o cadete Mas primeiro eu vou mostrar para vocês o que tem aqui Eu estou apaixonado galera Beleza? Vou mostrar para vocês só assim Olha ali, para quem gosta de carro Para quem está curtindo o canal aí Um canal diferente Querem dar uma olhada O que tem aí nesse chevette? Vou mostrar para vocês Vou falar com o pessoal ali O que a gente vai mostrar ali Chevetteira Está top Vou virar a tela aí para mostrar para vocês galera Vou mostrar o chevetinho então aí para vocês Olha só A nave Para quem gosta de carro antigo Não posso mostrar o cadete Deixa eu mostrar Deixa eu botar a mão aqui Mas vamos mostrar primeiro o chevette Que depois a gente vai lá no cadete lá Ver o que a galera está aprontando para nós aí Muita surpresa no canal E o cadetão está ficando top Galera, as imagens Eu estou vendo ele não está ficando bem vermelho Mas pensa num vermelhão Ferrari aí Que é o chevetão aí Topzera Galerinha então Olha o chevetinho Originalzinho por dentro Mas não vou falar muito dele Eu vou pedir para o pessoal que falar O que eles aprontaram nesse chevette Chevetinho aqui tem algo diferenciado Olha aí os banquinhos Tudo originalzinho Tudo top né Volante original do chevette Lá na minha terra Lá a gente chama de chevette tubarão Eu não sei aqui na região Aqui como que é chamado Olha o chevetinho Galera então Vou entrar aqui no chevette aqui Vai entrar o técnico Que fez umas instalações Umas coisinhas diferenciadas aqui né E ele vai nos mostrar O que eles aprontaram com esse chevette aí É o técnico que é o Sidney E ele vai mostrar aí para nós O que ele aprontou nesse carro Deixa eu entrar ali Esse é o cara galera Ele está de máscara Eu estou totalmente errado Vocês perceberam que eu estou sem máscara né Que para falar fica difícil Aí o Sidney vai mostrar para nós O que que tem esse carro diferencial O que que tu aprontou aí Sidney Então nós instalamos um start stop nele Com o bottom Você aproxima o bottom perto do Aonde que é A antena Nós instalamos a antena aqui Para deixar escondido né Ele dá o beep quando você aproxima E ele já está pronto para dar a partida Galera Galera que show Olha aí Start stop no chevette tubarão Aí sim hein Os caras aí são ninja Olha lá Desligou Para ligar novamente Estão sentindo o motor ligando galera Caraca Os caras são ninja mesmo hein Top 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 Olha aí ó Então Start stop Num chevette Que ano é chevette sabe O Sidney 74 74 Chevette 74 com start stop Aí sim hein Quem sabe a gente não instala no cadete depois hein O que que vocês acham Top E aí me diz uma coisa Beleza Desligou Tem que colocar lá o chipzinho novamente Não 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 Só para você entrar nele Você vai aproximar o bottom E vai dar o beep Entendi O beep ele está pronto para dar a partida A partir do momento que você tirar o bottom 30 segundos ele vai ficar a leitura Depois de 30 segundos ele vai dar mais um beep cancelando a partida Aí você vai dar a partida com o bottom de volta Pô perfeito cara Então isso é segurança Ter o bottom no bolso Ter o bottom no bolso Você não usa mais a chave Usa só o bottom Vem aqui aproxima o bottom E deu para a bola Caraca show de bola Parabéns aí pelo trabalho cara Tô impressionado Vou ter que fazer no cadetão agora Vou ter que fazer no cadete cara Pô show show Vamos descer aqui ó E aí está o chevette ó Start stop Chevetteira Topzera Galerinha vou mostrar aqui para vocês Aproveitar que a gente está aqui ó Um pouquinho das Do que o pessoal aqui da Loucosom E Playcar Centro Automotivo Tem aí para Para vender Para preparar Agora depois nós vamos falar com o pessoal ali Olha os alto-falantes aí ó Caixinha de som Tem de tudo um pouco aí galera Som é especialidade dos caras Olha aí que top Tapetinho Limpador de para-brisa aí ó Aqui Calotinha Tem umas calotas aí de vários tipos de carro Olha aí ó Aqui galera Aqui ó As molas aí como E eles fazem toda a preparação da suspensão Para quem quer suspensão de rosca Suspensão É Suspensão É fixa Né Então eles fazem toda a preparação aqui Isso aqui é um turbo Show de bola o turbo aí ó Não sei de que que é Depois vamos ver com eles ali Alto-falantes Aí o somzinho Módulos Chegando o pessoal aí Vamos mostrar um pouquinho logo o som Cadê este lá no fundo Depois nós vamos mostrar e falar um pouquinho Do que está acontecendo Hoje já é noite galera Então Vamos Estão mostrando um pouquinho aí da louco som Deixa eu virar para mim Aqui temos Um vectra também Pelo jeito estão fazendo o som Pode passar O pessoal estava passando ali Temos um som Está meio escuro galera Estão preparando o somzinho aqui do vectra Deixa eu mostrar Para me levar a cara ali guardadinho Final do expediente da galera Galera estava olhando aqui agora Olha que eu descobri que a galera Que aqui o pessoal da Playcar Senta Automotiva está fazendo Olha só Sabe o que é isso aqui? Motor de Audi Estão fazendo a preparação turbo As pecinhas tudo desmontadas aí Estão fazendo toda a preparação do motor Estão aqui na Playcar também faz motor galera Turbina é a sua nave espacial Show de bola Fim para você olhar esse motor aqui Desmontado Tinha um carro ali tapado Com uma lona ali E para você perguntar o que é O motorzão da Audi ali Que estão Estão dando um trato Pois é galera O troço aqui é completo mesmo Galera então Vou mostrar para vocês aí Olha aqui Falei do motor né Vou ter que mostrar o carro também O pessoal aí tirou a capa Que estava Olha o motorzão Fora do lugar O motor está lá Que eu mostrei para vocês Uma Audi Mas O pessoal aqui Não é só cadete Não é só chevetinho Não O pessoal trabalha com tudo mesmo Deixa eu mostrar para vocês Olha A4 2.0 Deixa eu mostrar para vocês Não vou dizer que é mentira 2.0 Topzera aí Audi aí galera Preparando o motor E aí O pessoal aqui Não brinca em serviço não Não tem ruim para eles Deixa eu mostrar para vocês aqui Já que a gente está mostrando um pouquinho Isso o filme Não sei se eu comentei galera Nos vídeos aí O O cadete vai ser envelopado Tá Então galera Que também faz preparação de envelopamento Deixa eu mostrar aqui O filme Deixa eu mostrar um pouquinho O cadete para vocês Então vamos mostrar o cadete Estão curiosos? Tá aí galera O que foi feito aí Pessoal Ele tinha uns podrezinhos Tá Deixa eu andar na volta aqui Mostrando para vocês Ele tinha uns podrezinhos Foi tirado As laterais Esses para-choque aqui Isto aqui vai ser arrancado fora Vai vir novo Vai vir novo Então Ele Foi tirado Os podres que tinha Lixado Feita a preparação Porque não tinha como envelopar Em cima do jeito que estava De forma alguma Então foi feito Toda a lixa Colocaram fundo Agora foi dado o fundo Você pode ver que ele está com uma cor diferente Foi dado o fundo Estão tirando os detalhezinhos ainda Aqui eu estava vendo aqui Mas não é galera Isso aqui é a marca Ele está lisão Falta lixar Segundo ele me falou É 24 horas Para começar a lixar ele Aí vai lixar Deixar lisinho Senão ele fica marcado No envelopamento Então foi feito Toda a parte De funilaria Antes do envelopamento E eu até queria falar Com o cara Que fez Eu não sei nem o nome dele E além disso Já foi arrancada Da suspensão dianteira Está sendo feita a preparação Da suspensão Para instalar Depois vai ser Tirada a suspensão traseira Para preparar a traseira também Para rebaixar Tudo dentro do padrão Para poder legalizar também Então está aí Está aí o cadetão Estou sendo preparado Galera aí da Playcar Automotivo E LocuSom Chapecó Santa Catarina Dando aquele trato No cadetão Galerinha então Beleza? Finalizando o vídeo Cadetão No próximo vídeo Nós vamos conversar Com a galera Vamos falar O que eles estão falando O pessoal vai nos mostrar O que está sendo feito Nesse carro Então não percam No próximo vídeo Vamos mostrar O que está sendo feito Em detalhes A galera aqui Da LocuSom E da Playcar Sinto Automotivo Vai estar explicando Para a gente Beleza? Obrigadão Obrigado por Nos acompanhar Mais esse vídeo Um abraço a todos Deus abençoe Cada um na sua casa No seu lar E Fui